Bom dia família IPG2, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sempre abundantes sobre a nossa vida. Nós estamos aqui na nave do templo da IPG2, e nessa manhã nós já tivemos um tempo precioso de oração, de intercessão em favor da Igreja do Senhor Jesus, do nosso povo, do povo brasileiro, juntamente com os presbíteros e os diáconos da nossa Igreja. Então nós estamos aqui rendidos diante de Deus, e nós resolvemos gravar uma mensagem, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem da parte de Deus para o nosso coração nessa manhã. E eu quero repartir com vocês um texto que é muito precioso para o meu coração, e um texto que penso eu, que é muito oportuno para aquilo que nós estamos vivendo, que é o texto que está em Isaías 43, versículo 1, ao versículo de número 2, que diz assim, Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, eu ouvia nessa manhã a entrevista do prefeito da capital do Espírito Santo, o Senhor Luciano Rezende. E ele se diria à população capixaba dizendo o seguinte, que nesse momento, tão perigoso quanto a questão daquilo que está acontecendo, a possibilidade de se contagiar com o vírus, do coronavírus, ele diz que também é perigoso a questão em que a fobia social vai alcançando os corações, mobilizando e neutralizando as pessoas. Ele versava, portanto, sobre a questão do medo, do medo que pode invadir todas as camadas, ou alcançar todas as camadas da sociedade. Isso é perigoso. Mas, inegavelmente, por outro lado, nós não podemos deixar de considerar que o medo é algo que existe. O medo existe. O medo faz parte da experiência humana. Nós, seres humanos, nós temos medo. Desde que o pecado entrou na história da humanidade, nós, agora, nós temos medo. E são muitos, são muitas as facetas do medo. Por exemplo, nós temos medo de envelhecer, mesmo sabendo que isso vai acontecer com alguns de nós, mas nós temos medo da questão da velhice. Nós temos medo de ficarmos doentes. Há pessoas que têm medo, pessoas solteiras, de que elas não vão casar. Então, elas têm medo disso. Medo de ficar sozinha. Medo do escuro. Há muitos tipos de medos que nós poderíamos listar. Eu diria o seguinte, que tem gente que tem medo até de ter medo. Esse é um fato. Mas, por outro lado, nós precisamos entender que o medo, ele tem o seu aspecto negativo e o seu aspecto positivo. O seu aspecto negativo é quando ele neutraliza-nos, ele mobiliza-nos, ele impede-nos de que efetuemos algumas ações que são necessárias. Quando isso acontece, o medo, então, é algo que conspira contra nós e ele, então, ele tem o seu caráter negativo. Ele é positivo porque o medo, ele tem o seu aspecto que nos leva para a questão da prevenção. Quando a gente sabe, quando nós temos conhecimento de situações que oferecem determinados riscos, nós, pelo mecanismo do medo, tomamos algumas medidas. Nesse sentido, o medo, então, não é ruim. Mas, diante dessas possibilidades, tanto positivas quanto negativas, e sabendo que o medo faz parte da experiência humana, Deus, o Senhor, nosso Deus, ele se dirige ao seu povo para aquietar o coração do seu povo em situações amedrontadoras, em situações em que o coração do seu povo é assaltado pelo medo. E, nesse sentido, esse texto, ele é muito oportuno para essa questão, portanto. Porque nós temos aqui o Senhor, nosso Deus, se dirigindo ao povo num contexto em que o povo estava amedrontado. E era numa situação em que, na realidade da existência e na situação pontual, Deus se dirige ao povo dizendo, Agora, 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 isso traz a ideia de um momento específico, de uma situação específica em que o povo estava com medo. Então, Deus se dirige dizendo, agora, nesse exato momento em que vocês estão com medo, Deus fala ao povo, Deus fala ao coração do seu povo, o povo da aliança, o povo com o qual ele fez um pacto. E ele se dirige um pouco nesses termos, dizendo, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacob, o Senhor que te formou, ó Israel. Então, Deus se dirige ao seu povo. É verdade que muitas outras pessoas têm medo, mas Deus quer aquietar o coração do seu povo. O povo que já sabe quem é o Senhor, nosso Deus. O povo que já experimentou coisas extraordinárias na sua história e na sua experiência, na sua existência. Então, Deus se dirige ao seu povo. O seu povo precisa experimentar a quietude. O seu povo, o povo de Deus precisa descansar, precisa ter o coração pastoreado. E, portanto, Deus se dirige ao seu povo. Deus se dirige a você, nessa manhã, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor que te criou, o Senhor que te formou, o Senhor que conhece a sua estrutura, o Senhor que sabe que você tem medo. O Senhor fala com você hoje, agora diz o Senhor a você, a você que experimenta medo, a você que tem a falta de sossego de alma, que a ansiedade fica rondando o seu coração. O Senhor sabe quem você é, o Senhor te formou. a sua existência, ouvir a história, o estar na história, não foi um processo natural, em suma, o resultado final da relação da sua mãe com o seu pai. É o Senhor quem formou a sua estrutura, é o Senhor quem formou quem você é. E você, portanto, precisa entender que você tem valor para o Senhor, e o Senhor conhecendo quem você é, porque foi Ele quem te criou, quem te formou, Ele se dirige a você, nesta manhã. E Ele se dirige a você, nos seguintes termos, não temas, não temas. E o Senhor, nesse texto que se dirigiu ao seu povo, por meio do profeta Isaías, naquele tempo, se dirige a nós, nesta manhã. Fala-nos, nesta manhã, esta mesma palavra poderosa, que não pode ficar contida, num tempo, num período da história, ela é viva, ela, portanto, ela é supracultural, ela está acima do tempo, ela chega até nós hoje com a mesma força, com o mesmo poder, com a mesma eficácia. Deus nos fala nesta manhã, não temas, não temas, minha irmã, não temas, meu irmão, confie no Senhor, nosso Deus, que nos fala nesta manhã. E Ele apresenta aqui algumas razões, para ser mais preciso no texto que nós lemos, quatro razões do porquê você não precisa temer, que você precisa confiar, descansar no Senhor. A primeira razão está aqui no texto, no versículo de número 1, quando Ele diz assim, não temas, porque eu te remi. E esta é uma razão que tem o elemento histórico, que tem o elemento do experimentar a redenção de um povo que estava escravizado, de um povo frágil, de um povo que não tinha condição de sair de onde estava, da condição em que se encontrava, de um povo que era humilhado, de um povo fraco. Mas o Senhor, com a sua mão forte, com a sua mão poderosa, resgatou esse povo, deu salvação a esse povo. Então Deus traz à memória do seu povo, para que é tal coração do seu povo, uma verdade que o seu povo sabe muito bem, que o seu povo conhece, que é uma verdade experimentada e que ao mesmo tempo é uma verdade histórica. Eu te remi, diz o Senhor. Ô querido irmão, o Senhor é digno da sua confiança. Ô querida irmã, o Senhor é digno da sua confiança. Sabe por quê? Porque Ele decidiu redimir você na pessoa de Jesus Cristo, quando você não tinha condição de sair de onde estava, da condição em que estava. Ele, com as suas mãos poderosas e fortes em Cristo, te redimiu, te resgatou do cativeiro, da escravidão do pecado, te deu vida em Jesus. Portanto, não tenha medo das circunstâncias. Não tenha medo dos rumores. Mas, uma coisa é ser prudente, uma coisa é ter o bom senso, e uma coisa é, no desespero, deixar de confiar no Senhor, por conta das coisas que estão acontecendo. Eu sei que essa questão que nós estamos vivenciando e escutamos por meio dos especialistas, dessa disseminação do coronavírus, no modo célebre, isso gera inquietação e pode gerar medo. Mas, Deus nos chama para confiar nele nessa manhã. A segunda razão que o Senhor apresenta é a razão que versa sobre o conhecimento do Senhor, que deve também, igualmente, gerar descanso no nosso coração, confiança no nosso coração. Ele diz assim, Chamei-te pelo teu nome. Essa expressão é uma expressão muito importante no contexto de uma relação com Deus. Quando Deus fala que chamei-te pelo teu nome, isso tem a ver com o conhecimento de que Deus sabe quem você é de modo individual. Embora estando no meio da coletividade, no meio da multidão, Deus te conhece individualmente. Deus te conhece pessoalmente. Deus te conhece de modo particular. Deus te conhece de modo profundo, de modo detalhado. Deus te chama pelo nome. Quando todos estão apavorados, Deus quer que você saiba que Ele te conhece. Ele te chama pelo nome. Ele te apacenta nessa manhã. Ele cuida do teu coração nessa manhã. Ele quer que você saiba, Ele quer que nós saibamos que Ele nos conhece. E isso é maravilhoso, porque quando nós vamos para a Escritura do Novo Testamento, nós descobrimos que o nosso amado Salvador chama as suas próprias ovelhas pelo nome. Isso me faz lembrar e me lembra nessa manhã por ocasião em que Zaqueu, movido pela sua curiosidade, que queria conhecer e ver o Senhor Jesus, e quando o Senhor Jesus chegou no lugar onde Ele estava, em que Ele estava em cima da árvore, para ver o Senhor Jesus que haveria de passar ali, o Senhor Jesus se dirigiu a Zaqueu, dizendo assim, Zaqueu, isso mostra que o Senhor conhece os seus. Isso mostra que o Senhor sabe a identidade dos seus. Eu conheço um pouquinho de alguns de vocês e vocês conhecem um pouquinho de mim, mas o Senhor nos conhece como somos, com os nossos temores e com a nossa fragilidade. Ele nos chama pelo nome. Ele se dirige a você nessa manhã, dizendo que Ele tem conhecimento de quem você é. Essa é a segunda razão. A primeira é porque o Senhor nos remiu. A segunda é porque o Senhor nos conhece. E a terceira razão é porque nós somos propriedade do Senhor. Ele diz assim, Tu és meu. A sua vida pertence ao Senhor. A sua vida pertence ao Senhor porque o Senhor te criou. A sua vida pertence ao Senhor porque o Senhor te formou. A sua vida pertence ao Senhor porque o Senhor te redimiu. Você é propriedade exclusiva do Senhor, nosso Deus. Nada vai lhe acontecer sem a permissão do Senhor. O Senhor tem você como propriedade exclusiva. É Ele quem te protege. É Ele quem te cerca por detrás e por diante. E sobre a sua cabeça e sobre a minha cabeça, Ele mantém as suas mãos poderosas. Nós somos do Senhor, meu amado irmão. Minha amada irmã. Nós somos do Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Os nossos dias são do Senhor. A nossa história é do Senhor. Portanto, não temas. Não temas porque o Senhor nos remiu. Não temas porque o Senhor nos conhece. Não temas porque nós somos do Senhor por direito e por criação. Em quarto lugar. A quarta razão. O texto do versículo 2, que é um texto coincidíssimo, precioso, alentador. Quando Ele diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Então, a quarta razão é a presença do Senhor conosco. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Essa verdade é gloriosa. Essa verdade é alentadora. Eu sou consolado e encorajado por essa verdade diante das situações e das adversidades que surgem e que estão diante de nós e que nos cercam. Aliás, isso me faz lembrar do famoso salmo. Do salmo do nosso irmão Davi. O salmo 23. Quando ele diz assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que é que nós precisamos aprender com esse texto e com o texto do salmo 23? É que nós não seremos poupados das águas. Nós não seremos poupados dos rios e nem seremos poupados do fogo, da quintura do fogo. E essa figura de águas, de rios, de fogo no Antigo Testamento, são figuras que traz a ideia de conspiração, de coisas que amedrontam, de coisas que podem extinguir a existência de alguém. Entretanto, embora nós não sejamos poupados das águas, nem dos rios, nem do calor, do fogo, nem do vale da sombra da morte, Entretanto, nós temos uma garantia, uma segurança no Senhor. Ele diz o seguinte, Eu serei contigo. Então, veja só, Deus não promete nos poupar das águas. As águas podem surgir e elas hão de surgir. Os rios hão de aparecer. E o fogo também. Só que ele assegura uma coisa. Eu serei contigo. Deus é conosco. Deus não aparta de nós a sua presença. E ainda que transitemos pelo vale da sombra da morte, onde os riscos reais existem, Deus nos dá a garantia de algo. Você não estará sozinho. Eu quero te dizer que, diante de tudo que nós temos vivido nesses dias, em que a população mundial está vivenciando e está amedrontada, e tem experimentado os efeitos disso, inclusive efeitos letais, culminando com a morte de muitas pessoas no mundo, haja vista, por exemplo, que os italianos enfrentam um momento caótico, uma situação em que o sistema de saúde na Itália está estrangulado. E outros países do continente europeu vivenciam também os seus dramas, não como a Itália. E isso faz com que, diante da situação mundial e da situação no continente europeu, e diante dos casos que já foram diagnosticados aqui no Brasil, isso sinaliza o seguinte, é possível que situações envolvendo essa questão do vírus, do coronavírus, cheguem até nós, e essa é uma realidade bem pertinha de nós, entretanto nós precisamos entender uma coisa, o Senhor é conosco, o Senhor é com você, Deus é contigo, Deus é com a sua família, Deus é com a nossa casa, a presença de Deus, enquanto promessa de Deus, nos é assegurada pelo Senhor, que é eterno, imutável e fiel, Ele falou e você, portanto, pode crer, deve crer, nós precisamos crer. Portanto, diante do medo, que é uma experiência do ser humano, diante do medo, que é uma experiência real para muitos de nós, nas suas várias facetas, Deus nos diz nessa manhã, não tenha medo, não tenha medo, Deus formou você, Deus criou você, Deus redimiu você, Deus conhece você, Deus tem você como propriedade exclusiva dele, e Deus lhe assegura a sua presença. Então, não tenha medo, não tenha medo, não seja imprudente, não seja insensato, mas tenha confiança no Senhor nosso Deus, descanse nas divinas e gloriosas promessas do Senhor nosso Deus. Família e PG2, homem, mulher, crianças e adultos, não tenham medo, Deus é conosco, Deus apacenta o nosso coração nessa manhã, e eu espero que Deus fale grandemente ao seu coração nessa manhã, aquietando a nossa alma, e trazendo sossego para o nosso coração, por meio da sua preciosa e gloriosa palavra. Que Deus lhe conceda um excelente dia, que Deus lhe conceda um bom almoço em família, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus levante sobre você o rosto, e lhe dê paz em o nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra do seu pastor, essa é a palavra do conselho da igreja, a todos os membros da IPG2, que Deus te abençoe grandemente nesse dia, em o nome de Jesus. Amém.